Bem, esse seminário que está acontecendo aqui hoje na Parçura, juntamente com a Ossérris, é no sentido de que é organizado no Ministério da Agricultura, em relação à Nacional da Agricultura e mais à Organização das Criativas Brasileiras, no sentido de identificar propostas, críticas e propostas em relação às políticas agrícolas que estão estabelecidas e que estão em vigor. Então, nós entendemos que essas reuniões locais que estão presentes em diversas rurais, produtores rurais, agentes financeiros, secretarias agrícolas, enfim, os técnicos que estão realmente vivendo o segmento agrícola, eu acho que esse contato direto é a oportunidade da gente ter, com um pouco mais de oportunidade, os anseios e as propostas que podem surgir nesses eventos. Então, esses seminários, somados com as sugestões que nos são encaminhadas em diversas instituições ligadas a acabar com o negócio ao longo do ano.